Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Pessoas queridas do meu coração, eu estou aqui com Friday Night Funkin' Underswap Né, a galera tá trazendo Coisa de Undertale dentro do Friday Night Funkin' Então tá aqui pessoas, vamos dar uma olhada nisso aqui Mas antes de nós irmos, deixa o gostei, inscreve-se no canal Ativa o sino, se não perder mais nada, tá acontecendo aqui São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender Vamo lá povo, vamo ver qual que é Desse Underswap aqui, né Pois a galera tá fazendo uns mods muito Da hora, vamo lá, story Mode, vamo bora Ih, meu Deus do céu, ih É, ó, é, 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 é Royal E Magnificent, Shiftless E Lazy Bones Isso aqui é só o começo do negócio Ah lá Olha os suns, é o Blueberry Suns, é muito bom Ah, olá Pipe, você tá perdido? Pipe, escreve a app, ah, você não está? Ok então, espera, você Você é um humano Humano, você não pode andar mais na frente É, como eu, o Supremo Sun, eu sou o Sensacional Suns Vou te capturar E quando eu fizer, eu vou pegar todas as coisas que eu realmente demereço As pessoas vão, 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 vão querer ser minhas amigas Skidibop Eu vou me banhar em um chuveiro de afeição toda noite Quê? Hã? É, você quer cantar? Tá, eu acho que a gente pode cantar Se eu vencer, eu tenho que te capturar Ah, e se você vencer Ah, eu sei Se você vencer, você pode ser meu amigo Tá justo? Pipe Esplentástico Fique avisado, amigo Não é nada que... Eu não vou ser melhor que você Mesmo que isso seja a primeira vez que eu estou cantando em uma batalha, né Ou cantando em geral Mas apesar do meu ponto Prepare-se Vambora 2, 1, 4 3, 2, 1, 5 3, 2, 1, 5 3, 2, 1, 5 3, 2, 1, 5 3, 2, 1, 5 3, 2, 1, 5 3, 2, 1, 5 3, 2, 1, 5 3, 2, 1, 5 3, 2, 1, 5 3, 2, 1, 5 3, 2, 1, 5 3, 2, 1, 5 4, 2, 1, 5 4, 2, 1, 5 Muito louco Muito louco Muito louco A primeira já está bonitinha Vamos lá Quantos senes Ah, isso foi muito bom Mas você ainda não é páreo para mim Bebop Você quer alguma coisa mais rápida? Ok, então eu vou te dar uma chance 3, 2, 1, 5 3, 2, 1, 5 4, 2, 1, 5 3, 2, 1, 5 4, 2, 1, 6 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mas eu não vou desistir. Eu ainda não entrei do jeito que eu tento bastante. Eu também sou tão exausto. Mas ele não vai me parar. Pronto, eu vou colocar todos os meus ossos nisso. Muito bom. Blueberry sus, melhor sus. Blueberry sus, melhor sus. Blueberry sus, melhor sus. Blueberry sus, melhor sus. Blueberry 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 sus. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Agora que eu quero ver. A gente viu aí o Papyrus Singaro da Cance. Papyrus Garcelo. Que a galera vai até falar. Meu Deus do céu. Mas já é assim há muito tempo. Né? Desde a época do Aderteu. Meu Deus. Agora que eu quero ver. Lazy Bones. Ah, então você passou por ele fazendo esse cois de rap aí. Ah, eu acho que isso é justo. Ah, você poderia ser me falado, né? E não só me mostrado. Skipping Dap. Ah, você quer ir de novo? Ah, ok. É, provavelmente... Vou ficar, né? De boa com isso, né? Não se esquente a cabeça. Ah, você quer ir de novo? 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 Muito doido! Ah, legal! É que assim, a galera vai falar, ué, mas o papai não está mais fácil que não sei o quê? Então, falar para vocês o seguinte, é uma demonstração ainda. O negócio vai ser completo, quando ser completo eu traio aqui para vocês, que vai ter mais músicas, semanas completas, com animações e tudo mais. Então, pessoas, muito obrigado por terem assistido, podem mudar outros monstros com suas loucas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Muito obrigado, pessoas, deixem o gostei, inscrevam no canal, ativem o sino, vocês não perdem mais nada, estão acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, por terem sempre, eu despeço de vocês e até a próxima!